Mais 606.950 doses de vacinas contra a covid-19 chegaram ao hangar do GRAER, Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia, em Salvador, nesta quinta-feira. São 45.750 doses da vacina AstraZeneca Fiocruz e 561.200 doses da vacina Coronavac Butantan. Hoje estaremos liberando duas remessas de segundas doses, sendo que a remessa do dia 17 de março ficará retida ainda nas centrais regionais de rede de frio, para que na próxima semana também possa ser entregue aos municípios. Vale lembrar que a remessa de primeira dose, somente os municípios que já registraram 85% das doses recebidas é que estarão agora habilitados para receber essa remessa também de primeiras doses que estarão sendo distribuídas hoje para dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários já pactuados aqui no estado da Bahia.